Olá pessoal, sou a Alimares e nesse vídeo eu vim falar para vocês sobre a importância da matemática ainda ou já logo na primeira infância. Por que é tão importante trabalhar esse conteúdo de forma ampla, verdadeiramente natural, com a criança ainda pequena? Quer saber de tudo isso? Vem comigo! Mas antes de iniciarmos esse assunto tão importante, verifique se é isso, se você já é inscrito no meu canal. Se não for, se inscreva agora mesmo, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão. Se já é inscrito, fica a minha gratidão. Por que é tão importante trabalhar a matemática já logo na educação infantil? Porque quando a criança ainda está ali na educação infantil, ali naquela fase da primeira infância, é o momento em que ela mais aprende, mais absorve conhecimento, é o momento em que ela tem o mínimo de informações possíveis ainda gravada no cérebro, é o momento em que ela está aberta a tudo, ela está curiosa, ela quer perguntar, ela quer saber, é o momento em que ela vai sim gravar os termos matemáticos, os conteúdos matemáticos. Ai, o meu filho não vai bem na matemática! Ai, o meu filho tem problema com matemática! Muitas vezes as crianças, os adolescentes, eles não têm problemas com a matemática, eles têm problemas de vocabulário, têm problemas em montar aquele quebra-cabeça que foi colocado na cabecinha dele. É com a bagagem que eu tenho atuando em Fundamental 2 por vários anos que eu venho falar dessas dificuldades para vocês. Foi nesse tempo de sala de aula que eu pude observar que a falha está sim lá na educação infantil. Mas, Aline, não é obrigação da escola trabalhar bem trabalhada a matemática? Sim, é obrigação da escola, mas é obrigação dos pais fazer com que as crianças melhorem esse conhecimento dentro de casa. Por que as pessoas demoram tanto para aprender uma segunda língua? Porque na escola, normalmente, ela tem apenas duas horas de aulas de inglês, por exemplo. Ela tem que fazer um curso extra, normalmente, manda-se o adolescente, o jovem fazer um intercâmbio lá fora. Assim é para o conteúdo de matemática. Se os pais não ajudarem na absorção desses conteúdos, os conteúdos que a escola proporciona para a criança, ela não vai aprender a matemática como deve aprender. E vai levar toda essa dificuldade para a sua adolescência. Aí, chega lá no Fundamental 2, no Ensino Médio, os pais ficam se questionando. Mas esse menino ou essa menina não faz mais nada da vida. Ela só estuda. Por que não aprende? Porque ela não foi bem preparada na educação infantil. Ela não foi preparada da maneira que deve ser preparada ainda lá na primeira infância. Os pais precisam entender que hoje a escola recebe um amplo planejamento de conteúdo, os mais diversos possíveis. A criança aprende história, geografia, português, matemática, inglês, infinitas informações em pouco tempo. Na educação infantil, por exemplo, a criança recebe informações de cores, números, higiene, letras, palavras, nome, primeira letra do nome, última letra do nome, primeira letra do nome do colega, enfim. E inúmeras informações em tão pouco tempo. Quais dessas informações a criança vai fixar? Quais dessas informações ela vai aprender? Aquela que os pais estimulam em casa. E normalmente, o que é que os pais mais estimulam em casa? Ai, qual é a primeira letra do seu nome? Vamos escrever o seu nome? E dificilmente entra-se aprofundadamente nos conteúdos de matemática. É por isso que no futuro dessas crianças, o que elas mais vão ter dificuldades acaba sendo a matéria de matemática. A matemática, ela é um tanto esquecida, deixada de lado na primeira infância. Por isso, eu venho te fazer um convite muito especial. Vamos ter um olhar mais clínico para os conteúdos de matemática, já logo na primeira infância. Para que a sua criança não sofra lá na adolescência. Para que você não sofra com a sua criança quando chegar no Fundamental 2. Em breve, vou trazer novidades para vocês para ajudá-los nesse processo de familiarização da matemática com as crianças. Portanto, se você quer receber esse material que estou preparando para você com muito carinho para te ajudar a familiarizar a sua criança com a matemática desde a primeira infância, acesse o link que eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Se você conhece algum pai, alguma mãe que se preocupa verdadeiramente com a educação do seu filho desde a educação infantil, compartilhe com eles esse vídeo. Deixe também o seu like e seus comentários. Se você não gostou do vídeo, comente também para que eu possa melhorar ainda mais esse canal para ajudar você a ajudar a sua criança. Um grande abraço e até o próximo vídeo.